Olá, tudo bem? Estamos iniciando mais um programa, a Arena do Futuro. E o programa de hoje é muito especial. Você sabe que estamos numa série a respeito dos 10 mandamentos. Uma série inédita explicando mandamento por mandamento. E hoje vamos iniciar o estudo sobre a segunda tábua das leis de Deus, ou da lei de Deus. É o quinto mandamento. Esse mandamento é muito importante porque fala da família, porque fala da autoridade e das autoridades também. Mas antes de entrarmos nesse estudo, eu quero lembrar que nós temos um site. O site da Novo Tempo, novotempo.com. Aí você põe barra Arena do Futuro, é o nosso blog, onde você tem fotos, fotos aqui do estúdio, fotos das nossas reuniões e também vídeos. Tá bem? Nós temos ainda um e-mail. Nosso e-mail é arenadofuturo.org.br. Além disso, nós temos também o Twitter, arroba Arena do Futuro, é o nosso Twitter. E o meu pessoal, arroba PR Luiz Goncalves. Você pode nos seguir e saber tudo sobre a pregação do Evangelho na América do Sul. Nós temos também um curso bíblico. Deixa eu ver se o meu DVDzinho tá aqui, pra mostrar pra você. O curso você já conhece, mas eu vou mostrar assim mesmo. Aqui está, esse é o DVD, o Grande Conflito, com 18 lições especiais, onde falamos sobre profecias. Esse material está em toda a América do Sul e tem abençoado muitas vidas. Ok? Vou guardar de novo. E vamos ao estudo da Palavra de Deus. Preparado? Preparada? Então vamos abrir a Bíblia em Êxodo, capítulo 20, versículo 12. Aqui está, o quinto mandamento. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Esse mandamento, para mim, é muito especial. Eu creio que pra você também. Ele começa diferente. Como você já sabe, oito mandamentos começam com a palavra não. E apenas dois começam com outras palavras. O quarto mandamento, sobre o sábado, que foi o programa passado, começa com a palavra lembrar, ou lembra-te. Agora, esse aqui, o quinto mandamento, começa com a expressão, com a palavra honra. Honra teu pai e tua mãe. Esse mandamento é o único mandamento dos dez que tem registrado nele uma promessa. Ele diz assim, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Honrar o pai e a mãe tem a ver com uma vida longa. Está ligado a uma vida longa aqui e tem uma ligação direta também com a vida eterna. Eu vou perguntar para o meu convidado especial hoje, exatamente isso. Se esse mandamento tem uma ligação direta com uma vida longa aqui na terra e até mesmo com a vida eterna. E vou perguntar outra coisa para ele. Eu quero saber o seguinte. Esse mandamento honra teu pai e tua mãe para que tenha uma vida longa? A pergunta que eu vou fazer para ele é o seguinte. E quem não honra, quem não respeita os pais, morre logo, é? Morre mais cedo ou não? Bom, essas são perguntas que eu farei para o meu convidado de hoje, do nosso programa, que vai debater comigo esse assunto no segundo bloco. Mas agora, antes que chegue o segundo bloco, para ele responder essas questões, eu quero chamar a sua atenção para uma coisa muito importante. Os nossos pais foram colocados na terra como sendo representantes de Deus. Você sabia disso? Nos primeiros anos de vida de uma criança, os pais são para essa criança representações do próprio Deus. Ou representação do próprio Deus. Em outras palavras, aquela criança depende 100% dos seus pais. Outra coisa, o nosso pai e a nossa mãe, eles foram colocados diante de nós, diante dos filhos, para serem instrumentos divinos, para nos aconselhar, nos educar e nos colocar no caminho certo. O caminho do bem, o caminho da vida, o caminho da felicidade. Infelizmente, as coisas mudaram. Quando Deus criou Adão e Eva, Deus deu a eles filhos. Deus disse a Adão e Eva, crescei, multiplicai e enchei a terra. Ou seja, tenho filhos, formem famílias. E eles tiveram filhos, formaram famílias. Nós percebemos, logo no começo, em Gênesis 4, quando Adão e Eva tem ali os dois filhos, como Abel e Caim. E uma coisa, Adão e Eva não tiveram só Abel e Caim, tiveram filhos e filhas. Ocorre que, no caso de Abel e Caim, o Caim era um filho rebelde, era um filho desobediente. Enquanto que o Abel era um filho mais obediente. O que ocorreu, você sabe, a Bíblia registra. Chegou um momento em que o Caim assassinou o seu irmão Abel. E a gente para e pensa. Imagine a situação de Adão e Eva, sendo o primeiro casal, a primeira família, aonde eles viviam felizes e, de repente, o pecado entra no mundo e o primeiro assassinato ocorreu dentro da casa da família de Adão e Eva. Um irmão assassinando o outro irmão. Foi horrível. Aquilo causou transtornos, abatimentos, tristeza, amargura, sofrimento, uma ferida se abriu no coração do Adão e também da Eva. Porque, afinal, um filho mata o outro filho. A pergunta é a seguinte. Será que Abel realmente era fiel a Deus? E o Caim, será que o Caim transgredia esse mandamento? Também vamos perguntar isso ao nosso convidado. Ao pastor, que é o meu convidado. Eu quero saber o seguinte. Qual a ligação da vida do Caim e do que ocorreu com ele ao assassinar o irmão com o quinto mandamento? E eu vou perguntar mais. Será que alguém que transgride o quinto mandamento é capaz de chegar a ser um homicida? É capaz de chegar a ser um ladrão? Uma pessoa violenta, perigosa? Esse quinto mandamento, quando fala honra teu pai e tua mãe para que tenha uma vida longa na terra, será que esse mandamento está dizendo que aquele que desonra poderá se meter em terríveis confusões, como foi o caso de Caim? Esse é um ponto interessante que nós vamos debater no segundo bloco. Fique atento, prepare-se para esse debate que vai ser muito especial. Pois é, quando a Bíblia diz honra teu pai e tua mãe, Deus chama também a nossa atenção para um outro acontecimento que se deu no Novo Testamento. Quando o nosso Senhor Jesus Cristo veio a este mundo, ele nasceu de mulher, ele nasceu de Maria. E Maria era, segundo a carne, a mãe de Jesus, você sabe disso. Acontece que Maria acompanhou Jesus durante toda a vida. Jesus a respeitava, Jesus a considerava, Jesus cuidava de Maria como um filho tem que cuidar de uma mãe. Aí está uma lição para nós, uma lição para todos os filhos. Jesus foi o filho modelo, o filho modelo, modelo por excelência, obviamente. E chegou o momento em que Jesus deveria morrer na cruz. E Jesus foi julgado, foi condenado injustamente, até o ponto em que Jesus foi levado à cruz do Calvário. E ali na cruz, Maria lhe acompanhou todo o tempo, todo o percurso, mas na cruz, Cristo pendurado entre o céu e a terra, entre a vida e a morte, Jesus foi capaz de olhar para o chão e ver Maria, sua mãe ali. E antes que Jesus morresse, Jesus foi cuidadoso para com a sua mãe. Jesus chama um discípulo, e esse discípulo é João. E Jesus diz assim, para Maria, mulher ou mãe, eis aí o teu filho. Olha para João e diz, filho, João, eis aí a tua mãe. Em outras palavras, Jesus antes de morrer, cuidou da sua mãe. Que bonito isso, né? Jesus não partiu e deixou sua mãe sozinha, abandonada, desabrigada. Não. Ele teve o carinho de um filho, o cuidado de um filho, o amor de um verdadeiro filho. Você vê que Jesus guardava todos os mandamentos. Ele guardava o sábado, ele guardava o quinto mandamento, ele honrava a sua mãe. É isso. Quando Jesus coloca um discípulo para cuidar de Maria, e quando diz, Maria, mãe, agora tem alguém do seu lado porque eu tenho que ir. Jesus nos ensina uma lição, que mesmo na hora da morte, não devemos abandonar nossos pais. E eu não me refiro somente à hora da morte do filho. Eu estou me referindo à hora da morte da mãe, à hora da morte do pai. Sabe por quê? Porque existem filhos que na hora em que os pais estão velhinhos e enfermos, eles abandonam os pais. E sem nenhuma responsabilidade, colocam os pais num asilo. É claro que é possível colocar o pai numa casa de repouso, se for uma recomendação médica. Se for uma orientação médica, isso se faz necessário. Caso contrário, você e eu devemos cuidar dos nossos pais na velhice. Quando eles já não podem mais trabalhar, quando eles já não podem mais viajar e resolver os problemas. Quando eles já não podem comer, nem beber e nem sequer tomar banho sozinhos. O filho, a filha, precisa cuidar dos pais em todo o tempo, em todos os momentos. Amém? Infelizmente, existem filhos que estão longe dos pais e nem sequer um telefonema, nem sequer uma visita. Existem filhos que não gostam dos pais. Existem filhos que infelizmente têm mágoa no coração do papai ou da mamãe. E infelizmente, isso é uma realidade na vida de muitas pessoas. Eu quero convidar você a aproveitar este mandamento para uma reflexão, para um crescimento, para uma decisão, para que a partir de agora você seja diferente. Se você tem pais vivos, mantenha contato sempre com eles. Abraça os seus pais, beija o seu pai, beija a sua mãe, fale assim, eu amo você, você é importante para mim. Diga tudo, demonstre seu carinho para com seus pais, sempre. Porque o dia que eles partirem, o dia que eles morrerem, você vai perceber e vai sentir o seguinte, eu poderia ter feito mais e não fiz. Eu poderia ter abraçado mais e não abracei. Eu poderia ter beijado mais e não beijei. Aproveite o tempo que Deus está te dando. Aproveite a oportunidade que Deus lhe concede. E para você que já não tem mais o pai ou a mãe ou os dois, para você que infelizmente já perdeu seus pais, agora aproveite para viver esse mandamento em família, com seus filhos, com a sua esposa, com o seu marido, com a sua família. Essa é uma lição de vida, uma lição de vida para todos nós. Quando eu vejo uma pessoa, uma mãe ou um pai abandonado, ou abandonados, o meu coração fica apertado e eu fico pensando, por que as pessoas abandonam os seus pais? Mas existe algo mais nesse mandamento. O que existe de algo mais, eu vou perguntar para o meu convidado. Sabe o que é? Enquanto a Bíblia diz aqui em Êxodo, Honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que Deus te dá. Há um texto no Novo Testamento, que diz assim, Pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos. E eu quero que o meu convidado diga, como isso é possível? Será que o filho que não honra o pai, pode ser culpa dos pais? Será que esse filho que não respeita o papai e a mamãe, será que isso pode ser culpa dos pais? Pais, como explicar esse texto do Novo Testamento, que diz assim, Pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos. Como explicar isso? Essa é uma pergunta que também o meu convidado terá que responder. Terá que explicar. Aqui na arena, ele não tem para onde fugir. Terá que responder isso para a gente na Bíblia, na palavra de Deus. É isso aí. Você já entendeu a profundidade, a amplitude desse mandamento. E nós precisamos de verdade entender o mandamento e honrar o pai e a mãe. Só que tem uma coisa a mais. Você precisa honrar os pais dentro de um contexto. Quando a opinião dos pais for contrária à opinião de Deus, quando a opinião dos seus pais estiverem em contraste com a opinião divina, você precisa colocar Deus em primeiro lugar. Deus em primeiro lugar. Entende? E sempre que possível, de acordo com a Bíblia, você deve honrar os pais sempre, sempre, sempre. Mas se a opinião dos pais for contrária à opinião de Deus, aí você tem que fazer uma decisão. A decisão de ficar com Deus, claro. Com Deus acima de tudo. Por exemplo, você quer servir a Deus, você quer ser batizado, você quer começar uma vida nova, quer ir para a igreja, e os seus pais dizem, não, você não vai. Eu não quero que você vá. Claro, se você é menor de idade, você precisa esperar chegar o seu momento. Mas se você é maior, e simplesmente os seus pais não querem, você terá que tomar uma decisão. Uma decisão e ficar do lado de Deus, primeiramente. Esse é o ponto. Essa é a orientação bíblica para todos nós. Lembre-se, honrar o pai e a mãe significa também honrar a Deus. Significa também respeitar as autoridades constituídas. Esse mandamento não está somente relacionado ao papai e a mamãe, mas também está relacionado à família, está relacionado às autoridades, ao prefeito, ao governador, à presidente do Brasil, ou de onde for o seu país. Ou seja, esse mandamento nos ensina respeito às pessoas que são superiores a nós. Esse mandamento ensina que a gente deve ter um cuidado especial e um respeito especial para com os nossos chefes, os nossos patrões, as pessoas que estão acima da gente. Entendeu isso? Na verdade, esse mandamento, ele é amplo, como eu dizia. Esse mandamento fala dos pais, das autoridades civis, eclesiásticas e, claro, políticas também. Mesmo que você não goste de algum líder político. Ele é uma autoridade constituída e nós precisamos respeitá-los. Vamos fazer o seguinte? Vamos fazer um intervalo agora, tomamos uma aguinha e, em seguida, nós vamos ter aqui um convidado especial. O nosso convidado já está pronto. Já está escutando tudo o que eu falei e já está preparado para o nosso debate. Um grande abraço e até já.